Oi Léo, nós somos Santos e temos um blog com LK em filmagens de cruzeiros em Santos Divulga please É o canal portodesantos.blogspot.com O blog do canal do Porto de Santos O pessoal é do deck número 6 Mostra lá a imagem do blog aqui ó Sérgio, um modo, uma a cá